Nave espacial, Planeta Arte Tá saindo, vamos ver como é que vai ser Uma revoadinha, show de bola aqui, ó Gordô, puxa a vacia, puxa a vacia Tem robado nossos amigos aí da viagem É muito, hein Gordô Manda embora, manda embora, manda embora Manda embora, manda embora Falaram que esse molde é bonito Puxa o balãozinho pra cá Que da hora Jogou rápido, jogou rápido Vem no cu Vem no cu Vem no cu Vem no cu Não, 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 puxa assim que a boca vai tombar Vem debaixo pro balão Vem debaixo dele É Tá começando uma brisinha aqui, mano Na realidade embaixo não tem, mas lá em cima não tem E tá saindo os balãozinho aqui Os que sobem, pega uma cajada de vento E a navezinha tá ali Só esperando Tá começando Tá começando a peneirar ainda Tá começando a peneirar ainda Aí ó, a brisa que pega Manda embora Manda embora Manda embora Olha lá em cima os balões pegando uma brisa forte Que pena Que pena, cara Olha aí Olha aí Do nosso amigo aí, turma da viagem tá saindo hein Acho que agora vai hein Vai assim agora Calma, calma, calma Aqui ó Tá saindo Tá difícil mano Se não ela não sai Viagem a faixa Vai pela terceira vez aqui Tentativa E a navezinha aqui ainda Mas tá tudo no... É, o cabelo é igual pra quebrar mano O cabelo é igual pra quebrar mano Nada E aí menino, não tá com força nada? Tá ficando no ar agora Eu fiz respiro de bico Meti o dedo no tampão Olha aí a brisa mano, falei que baixinho ó Aqui embaixo não tem brisa, mas lá em cima Não falta você Aqui não vai dar show aqui Aí você deu um trofézinho pra te passar Tá bom Muita gente ensenta um pouquinho até o lugar Olha o pé de galinha aqui ó Aqui ó Aí ó Ah moleque aí ó De pequeno Show A menininha guiando ó A pelotinha Show Olha ó Olha que bandeira louca meu Puta, não deixa não Foi, 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 foi Show Aeeeeee Show Olha que louco Parabéns a turma aí ó Show de balão Qual turma aqui ó Qual turma aqui é fera? Tá saindo a nave Tá saindo a nave Cortou? Ah Que zica mano Tá saindo a nave Olha que da hora Olha que da hora Na vizinha da planeta arte Libera um pouco, tipo, devagar Vai ter que pegar, vai ter Foi que foi, olha Olha aí ó O balão ficou preso mano Que zica Ai da viagem tá saindo Agora vai A guia aí, a guia aí A guia, a guia Se passar por esse tapa ela vai Passou Passou Aeeeeee Puta, pior que tá leve agora hein Caraca mano Não filma não Vai embora, pelo amor de Deus Vai embora Não filma não Por favor Olha lá, vai bater o dia na nave Putz Os dois sem peso hein Caraca 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 Tinha segurado um pouquinho Mas ele tinha ainda Olha a viagem aí É a terceira Olha, da viagem tá saindo Nosso amigo aí Foi ó Puta, pior que ia hein mano Oh, aí sim Parabéns viagem Olha o guia Olha o guia, olha o guia, olha o guia Vai enroscar no balão Eita pelo que vira Olha Já tá feito de cabeça mano Não vai puxar não Caraca Olha o pau que o balão tá saindo mano É do marco essa porra Olha o guia Olha a na vizinha Vinicius Ô alemão Vamos agilizar Que da hora cara, olha Arribadinho Fechou esse balão Olha quantos aqui ó Do Kelvin Revoada do Kelvin Aqui ó Ficou mó estranho esse bagulho em baixo Tá falando do balão do Thiago É uma nave pô Tá cagando o balão Todo ele subir árvore Que é uma parada Lera um pouco né Mas já vamos levar a parada No meu deixando a minha boca ali Porque porra Que daora Três do alão ao mesmo tempo né É Não ó Que esse aqui vai sair arrastando todo mundo ó Fica vendo ó Não tem como Ô mano fala comigo alguém aí Ó, a navezinha foi embora, ó, tá vendo? Aqui ele vai subir. Aqui ele vai. Não gostei desse molde, não. Da navezinha. Não gostei, não. Não gostei, não. Olha aqui, mano, a brisa que tá. Ô, baixinho, ó como é que tá a brisa, ó. Putz, tá saindo tudo ao mesmo tempo, cara. Olha, tudo ao mesmo tempo. Peguadinha, não quer um show de bola. Três ao mesmo tempo, que da hora. Show, os três ao mesmo tempo, mano. Show, louco, mano. Olha que da hora, mano. Olha aí. Pegou. Olha. Onde você mora? Vamos lá, mano. Vamos lá. Show, show, show. Oribadinha, olha. Show, show, show. E a nave tá indo lá, ó. Ela vai embora, tia. Uau. Aquele momento da planetária de castuta. É, mais uma planetária na área aí, ó. Ovinist. Na revoadinha do Kelvin. Olha que louco. O Thiago, a gente vai tirar o outro lá, pra congelar o outro também, mano. Ah, libera, libera, libera o maluco, libera. Já foi, Raul. Vixe, ela vai trombar. Agora que ela vai pegar o show. Olha, o Senna saindo. 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 Essa altura, meu. Olha, vai, Raul. Da pra ver, não? Olha lá, o Preto. Olha, que da hora, mano. Olha quantos balão. Parabéns aí, ó. Kelvin é menos aí. Olha que louco esse aqui, ó. Cara, aqui ele já tá descendo, meu. Puta, a carequinha já desceu, mano. Olha o tapa de vento que tá tomando, mano. Nossa senhora, olha. A carequinha travou ali. Onde desceu, mano? Será que o dono não vai atrás não, mano? É isso aí, corre eles, mano. Olha o tapa de vento que você aqui tomou, mano. Parece o painel ontem. Ele é mó estranho. Toma um tapa lá pra baixo, depois ele sobe. Olha o seu lá onde tá lá, ó. É, o voo foi embora, mas também não tem peso nenhum, né? É. O voo de feio, achei que era da hora. Ah, ficou da hora, mano. Ficou da hora mesmo. Foi do vento, cara. Ficou da hora. Hein? Ficou do vento. Se ele tivesse aqui ali, ia sair retinho. Ele levanta. Olha, o outro que subiu vai tomar tapa de vento. Aí. Bora. Tchau.